Sou Tenente Coronel Regina, comandante regional do 11º Comando Regional da Conselho de Primavera. Hoje a gente está aqui em Paranatinga, prestigiando o evento do comandante aqui, juntamente com a sua tropa, o Capitão Farias, no qual ele agradeceu esse ano tão difícil, mas de resultados bastante expressivos que foram apresentados aqui. Então a gente só tem que parabenizar todos os policiais aqui de Paranatinga e pelo belo serviço que eles têm prestado aqui para essa cidade. Bom dia, Paranatinga! Eu sou o Major Emanuel, subcomandante do 14º Batalhão de Polícia Militar de Primavera do Leste. Na manhã de hoje nós estamos aqui na Câmara Municipal de Paranatinga, realizando a retrospectiva 2020 da Companhia de Paranatinga e do NPM de Gaúcha do Norte. Como também estamos realizando a entrega de algumas cestas de Natal para os policiais militares, como lembrança pelos excelentes serviços prestados neste ano de 2020, principalmente em frente a essa pandemia que nos atingiu fortemente. Bom dia, nossa encerramento das atividades de 2020, presenteando nossos policiais militares com o kit de Natal. Então, apresentando a nossa comandante regional todo o trabalho que foi desenvolvido durante o ano de 2020 e estabelecer que em 2021 nós continuaremos com essa mesma pegada de reduzir os índices de criminalidades para que o todo cidadão paranatingense possa ter o seu direito constitucional de ir e vir. Pode contar com a polícia militar. Nós continuaremos tanto a combater o crime e como também a fazer nossas ações sociais, porque nós queremos o melhor para você, cidadão. Muito obrigado. Olá, eu sou o Coronel Franciane, comandante regional do 11º Comando Regional. E hoje a gente está aqui em Paranatinga para fazer um resumo do ano, né? Todas as ações, o nosso resultado, o nosso policiamento ostensivo, para que a gente possa fazer essa reflexão, porque esse ano foi muito desafiador para todos nós e desenvolver o policiamento ostensivo nas ruas foi mais difícil. Por conta do contato que a gente teve que evitar por causa da pandemia, na verdade a gente ainda está adotando essas medidas, então foi muito satisfatório o ano, né? As nossas atividades. Então a gente veio para parabenizar esses valorosos policiais que trabalham todos os dias nas ruas de Paranatinga e de Gaúcho do Norte e está demonstrando a importância de todos eles, que cada um deles é extremamente importante para o desenvolvimento da segurança pública em Paranatinga e Gaúcho do Norte. Então o nosso grande agradecimento e também para desejar um Feliz Natal e boas festas para todos.